Desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho, quebro na boquinha, eu levo o dedo Desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho, quebro na boquinha, eu levo o dedo Se eu me invocar Desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho, quebro na boquinha, eu levo o dedo Desço empinando a bunda, eu subo com a mão no cabelo Eu vou te ladei, eu vou te ladei Eu vou te ladei L'algrin Plata Entra Tchau! E aí Tchau. Tchau! 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 Tchau!